Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu vou dar um principal. Eu tenho uma irmã, Edneuza Cabral de Medeiros, ela mora em São Paulo, aí ela esteve muito doente, ela não levantava da cama, porque ela estava muito inchada, com um problema sério. Aí uma irmã minha ligou numa terça-feira, dizendo que ela estava muito mal. Aí eu disse, não, mas eu vou rezar para Santa Terezinha das Rosas e o coração de Jesus. Aí eu rezei muito a noite inteira rezando, aí quando foi cinco horas da manhã, ela ligou, eu pensava que era uma notícia ruim. Aí quando ela falou, ela disse que ela já tinha levantado, estava se arrumando para ir fazer feira no mercado, porque tinha amanhecido bem, tinha amanhecido melhor, e estava sentindo que em casa não tinha nada. Graça alcançada, graça testemunhada, e eu peço aos sacros cristãos, toco sim, sacros cristãos. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. As palavras do apóstolo Paulo inspiram a obra evangelizar é preciso. no cuidado espiritual e também no zelo pelas necessidades materiais. A obra evangelizar doa roupas, alimentos, produtos de higiene e limpeza e outros itens que ajudam mais de 30 instituições. Doações que tornam melhor a vida de milhares de pessoas. Com Cristo, caminhamos estendendo as mãos. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se. Juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.